Bom dia, gente! Bom dia! Todo dia é dia de malhar aquilo de manhã bem cedo, certo? O que eu preciso? Que você dê meu joinha aqui. Porque nós já vamos começar. Vamos fazer um super aquecimento para derreter. E depois deslocalizados. Vem comigo. Vocês vão acompanhar a gente. O Mauro vai fazer o que eu estou fazendo. Só que tudo com salto. Se você não pode saltar, faça com baixo impacto. Junto comigo, tá? Vou cantar até quatro. Um, dois, três, quatro. Virou! Um, dois, três, quatro. Vai! 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 Aê! Na frente, vamos andar! Agora! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na frente. Mudou. 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 Aêê, mudou! Ficou! Aqui, ó! Aêê, mudou! 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 Perfil! Agora! Checione o tronco! Dobra! De frente! 5, 6, 7, trocou! Trocou! 5, 6, 7, trocou! Trocou! Alterna! Com o braço! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trocou! 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 A outra perna! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trocou! Mudou! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trocou! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trocou! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trocou! 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 5, 6, 4, 7, trocou! Solta! A mão! Enche o peito de ar! Vamos para a parte localizada. Primeiro exercício. Gente, é o seguinte, ó. Pernas afastadas contra o abdômen. Flexiona a perna, o seu joelho vai para fora. Vai até lá, desce bastante. Volta, puxa. Você pode saltar como o Mauro para deixar mais potente. Ou simplesmente fazer igual a mim, sem impacto. Muito bem, pernas bem afastadas. Coloca a mão no pé, se der. Esse joelho, ó, está para fora. Volta, salta. Vai, salta. Vai, salta sobre esse pé, tá? Ou sem impacto, sem o salto. Só contrai o abdômen e volta aqui. Beleza? Então vamos lá. Um minuto. Atenção. Começou. Vai, devagar. Puxa. 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 Eu não consigo chegar até o chão. Vai até aqui. Joelho virado para fora. Tá? Vai. Contrai. Sempre deixa o joelho para fora. Tanto se você saltar ou fizer como eu estou fazendo. Joelho para fora. Peso do corpo no dedinho do pé, ó. Não no dedão. No dedinho. Se for no dedão, o joelho cai. Tá? Respira. Dez segundos. Maravilha, gente. Agora o outro lado, a mesma coisa. Inverte a perna. Desce. Quando foi, contrai. Se você for saltar, não salte assim, ó. Tá? Tá. Salta aí. Salta. Tira a meia ponta. Tira o pé. Coloca a meia ponta e amortece a queda. Você vai saltar aqui, ó. Não é aqui, ó. Tá? Tá? É aqui, ó. Combinado? Vamos lá. Atenção. Um minuto. Começou. Contrae. Contrae. Devagar. Não é correndo. Ah, não consigo descer muito. Desce menos. Afasta bem. As pernas. Deixa bem afastada. Joelho e pé virado pra fora. Tá? Só vai juntar o joelho. Aqui, ó. Vambora. Respira. 10 segundos. Maravilha. O que que vai ser? Só pernas afastadas, abdômen contraído. O joelho, você vai fazer a flexão. Pra fora. Peso do corpo no dedinho. Não no dedão. Se for no dedão, na parte interna do seu pé, seu joelho cai pra frente. E o bumbum sai lá. E eu quero aqui, ó. Tá? Peso do corpo no dedinho, ó. Aí. Tá? O que que vai ser? Só afasta. Vai pra lá. Contrai. Vai pra cá. Contrai. Contrai. Veja bem. Eu não tô fazendo isso. Não é isso? É tudo no agachamento. Você vai trabalhar essa parte da perna, o bumbum e o abdômen. Tá? Então, vamos lá. Um. Dois. Um. Um minuto. Começa, ó. Capricha. Desloca o seu tronco. Tudo pra cá. Trabalha aqui, ó. Isso. E perna. E tudo pra cá, ó. Puxa o abdômen, ó. Vai lá. Puxa. Vai lá. Puxa. Puxa. Vambora, gente. Puxa. Puxa. E respira 10 segundos. Gente, agora vai ser assim, pé paralelo. Vamos lá, agachou, subiu, agachou, colocou a mão no chão, foi até lá, contou. Um, dois, três, voltou, agachou, subiu. Eu vou fazer a meia ponta, sem impacto, e ele vai saltar. Vamos lá, um minuto? Tensão, vamos lá, agachou, subiu, agachou, mão no chão, fez a prancha. Um, dois, três, voltou, agachou, subiu, agachou, foi lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Contra o abdômen. Não solta a barriga. Não solta a barriga. Anda com a mão. Ficou. Um, dois, três. Segurou. Um, dois, três. Deu. Respira. 10 segundos. Um, dois, três. Maravilha! Todo mundo inteiro aí? Eita! Vamos lá, gente. Tem que se esforçar um pouco. E você precisa fazer exercício todos os dias. Põe sua cabeça. Tá? Pra perder o que você quer. Já deu meu joinha aqui nesse vídeo? Dá meu joinha. Se inscreveu, não se inscreveu? Vai lá, aperta o botão vermelho. É gratuito. Quarta-feira, eu tenho as 10 horas da manhã. Ao vivo, pra personal membros. Você não vai perder, né? Vamos lá. Um, dois. Um, dois. Um. Beleza? Pé paralelo. Pé ligeiramente virado pra fora. Joelho aqui, ó. Não é aqui. É lá. Tá? Beleza? E mão. Tá? Vigia aí, tá? Vem mais pra cá. Isso. Primeiro essa aqui. Vamos lá. Flexiona. Isso. Joelho pra trás da ponta. Isso. Do pé. Ok? Combinado assim? Agar. Aê. Vamos lá. Agar. Vai até onde você puder, mas desce esse bumbumzão, tá? Vamos lá. Sobe essa perna. Contrai o abdômen. Agora, ó. Contrai. Contrai. Contrai o abdômen. Desce lá atrás. Respire. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Maravilha. Chegou até aqui. Eba! Então, contra o abdômen. Alonga a parte da frente da sua perna. Você pode fazer esse exercício repetir umas três vezes. Você precisa estar com o quadríceps bem em alongado. Bem alongado. Por quê? Para você sentir conforto no seu joelho. E amanhã ter uma recuperação melhor muscular. Tá bom? Isso. Isso. Se quiser, pode repetir. Estande tudo lá, ó. Estica tudo, ó. A mão. Eu não tô aqui. Ó. Eu tô lá. Voltou. A outra estica tudo, ó. É lá, ó. Certo? Não dobra. Você perde de alongar. Agora, isso. Agora, vira tudo pra cá. Tudo pra lá. Solta a cabeça, gente. Isso. Vamos aliviar a coluna. Só dobra a perna. E solta a cabeça bem até onde você puder. Relaxa o pescoço. Relaxa a sua cabeça. Se você quiser, você pode fazer sentado ou sentada. Tá? Puxa tudo pra cá. Tudo pra lá. Olha, tudo pra cá. Contra a dorme, Mauro. Você também. Tudo pra lá. De novo. Vira bem o pescoço. Olha pra cima. Solta. Olha pro chão. Olha pra cima. Olha pro chão. Sobe bem o ombro. Sobe bem o ombro. Relaxa. Sobe. Relaxa. Gente, fala sério. Olha que confortável que fica o seu corpo depois de um treino desse. E quantas calorias você acha que você perdeu? Um monte. E se você perdeu caloria, é porque seu organismo foi lá nas reservas de gordura. Pegar e queimar essas gordurinhas. Transformar em energia. Quer coisa melhor? Agora é só cuidar um pouco da alimentação e tá tudo certo. Vamos lá. Vamos perder. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.